Pois é, e sobre esse novo prazo a gente vai conversar agora com o coordenador de placas veiculares aqui do Detran Bahia, Matheus Braga. Matheus, explica pra gente qual a diferença dessa placa atual que a gente está acostumado a usar e essa do Mercosul e por que de 3 de dezembro para agora dia 17? Bem, primeiro falar da diferença, basicamente a questão da segurança. A placa Mercosul vem com todo um processo de rastreabilidade que isso vai dar maior segurança para essas fraudes que tem muito, placa fria, clonagem, questão das fronteiras, enfim. É um processo que você vai ter o controle desde a fabricação até o consumidor final, ou seja, o fabricante vende para a empresa estampadora, a empresa estampadora vende para o consumidor final. Ou seja, todo esse processo vai ser rastreado através do sistema, onde os lotes das placas estarão no sistema, sabe que empresa foi que vendeu e quem comprou, atralado ao documento do carro, ao renavando o carro, ao chassi do carro. Ou seja, é todo um sistema que dá uma segurança de toda a cadeia da placa. Certo, agora por que o alargamento do prazo? Bem, o prazo foi uma questão assim, vendo o processo todo de credenciamento das empresas, o Detran Bahia, falando primeiro aqui da Bahia, entendeu que tinha um número relativamente pequeno de empresas cadastradas já lá em Brasília, por isso solicitou que houvesse um prazinho maior para que as empresas tivessem tempo suficiente de se adequar às mudanças. E também houve, nacionalmente, um pedido dos outros estados com a mesma coisa, pedindo um pouco mais de prazo, dando, e o Detran atendeu, o Denatran atendeu, estabeleceu um cronograma, que está na resolução 748, e esse prazo nosso ficou para o dia 17 de dezembro. Certo, e qual vai ser o custo para o motorista? Tem já também um prazo determinado para até que data a pessoa pode mudar para essa nova placa? Bem, questão de custo, o Detran não estabelece preços, o Detran regula a cadeia, mas ela fiscaliza e tudo, mas ela não determina a placa, tem que custar X, isso é uma questão empresarial. Quanto ao prazo, não existe um prazo determinado que tenha que fazer de imediato, o cidadão tenha que mudar sua placa. Isso aí vai ser gradual, vai ser gradativamente, pelos serviços de venda de carro, transferência de propriedade, mudança de município, aí tem que fazer. E o primeiro emplacamento, lógico, a partir que virou a chave, que nós estamos na placa Mercosul, o primeiro emplacamento, logicamente, já vai ser pela placa Mercosul. Tá certo, Matheus, obrigada. Patrícia Oliveira, para o Alba Notícias. Patrícia Oliveira, para o Alba Notícias.